Chegou o Davi, Davi da Caixa. Davi, muito obrigado aqui por sua presença. Está ouvindo bem? Está ótimo, Luiz. E a sua voz também está entrando bem aqui. O Davi, recentemente, publicou um trabalho sobre a tributação brasileira comparada com o CDE para a gente desmontar alguns mitos aqui que são terríveis, que o Brasil cobra muito impostos. Você tem um conjunto de truques retóricos aí que são... É só um país que aboliu a ciência para engolir um aderto. Um deles é o seguinte, você tem uma má distribuição de tributação, que é sobre isso que nós vamos falar com o Davi. Aí você tem um setor financeiro, um setor de grande capital, que paga muito pouco imposto. E a grande carta recai sobre atividade produtiva e sobre consumidor. Quando você vai estabelecer uma tributação sobre esse setor, eles se aliam, eles vêm na fila dos remediados e falam que já tem muito imposto, não podemos aumentar mais imposto. Davi, antes de a gente mostrar aqui os seus gráficos, como é que você fez esse trabalho para mostrar aqui a iniquidade do sistema fiscal brasileiro? Boa noite, Nacife. É um prazer conversar com você e com seus ouvintes mais uma vez. Uma grande honra participar do seu programa, que eu assisto tanto e sou tão fã. Bom, a ideia desse trabalho partiu de dois problemas muito concretos que são bem atuais agora, né? O primeiro é que vamos supor que seja necessário algum tipo de ajuste fiscal para alcançar o equilíbrio fiscal. Vamos partir dessa suposição. Eu nem concordo com isso, mas vamos supor que esse equilíbrio seja necessário. Bom, alguns economistas ortodoxos alegavam, e continuam alegando, que isso seria inviável de se fazer pelo lado da tributação, pelo lado das receitas. E qual é o motivo que eles alegam? Que a carga tributária do Brasil já é muito elevada. Então, o ajuste inevitavelmente deveria acontecer pelo lado dos gastos, ou seja, penalizando os de sempre, os mais pobres. A segunda motivação foi que quando a gente responde esse tipo de crítica, demonstrando a obviedade que a carga tributária do Brasil está abaixo da média dos países desenvolvidos, eles alegam o seguinte. Tudo bem, de fato, o Brasil está abaixo da média do OCDE, mas, porém, contudo, entretanto, comparando-se Brasil com outros países com a mesma renda per capita, a carga tributária do Brasil é elevada. Portanto, é essa comparação que deve ser feita. O que eu e o meu colega que escreveu comigo, o meu coautor, Lucas Cândido, fizemos? A gente falou, tá bom, então vamos ver como que era a carga tributária dos países hoje desenvolvidos quando eles tinham a mesma renda per capita que o Brasil, para a comparação ser justa. O que a gente fez? A gente pegou, traçou o momento que eles tinham a renda per capita igual a do Brasil. Isso na curva fica entre 1968 e 1961, dependendo dos países. Então, fica ali no final da década de 60, início da década de 70. E a gente foi olhar como que era a carga tributária desses países nesse momento. A carga tributária deles, em termos de tamanho, era muito próxima do Brasil. Porém, contudo, entretanto, era muito melhor distribuída. Ou seja, sob qualquer critério, a carga tributária brasileira é muito mal distribuída, mas não é necessariamente elevada. Ou seja, é plenamente possível que se for desejável um ajuste fiscal para alcançar o equilíbrio, seja lá pelo motivo que for, isso é viável que se fazia pelo aumento da carga tributária só sobre os mais ricos. Teve mais uma comparação que a gente fez interessante, que é a carga tributária líquida. A carga tributária líquida do Brasil, por exemplo, chega a ser menor do que a do Chile. O que é a carga tributária líquida? É aquela carga que a gente pega a carga tributária bruta e desconta tudo o que sai do Estado diretamente em termos de transferências monetárias para as pessoas. Ou seja, é aquilo que, de fato, fica com o Estado. Seria o parâmetro que eles deveriam usar para medir o tamanho do Estado. Quando a gente vê a carga tributária líquida, as nossas transferências via Previdência Social, Bolsa Família e essas coisas, ou seja, o que entra e já sai da hora, torna a carga tributária do Brasil menor do que a do Chile. Muito menor do que a de vários outros países da OCDE, enfim, sobre qualquer parâmetro, nós não temos um problema de carga tributária elevada. Porém, temos uma carga muito desigual, como a gente pode continuar conversando. uma das tabelas interessantes que você falou, foi pegar os diversos tipos de tributos e comparar a posição do Brasil em relação aos países da OCDE. Então, você falou, em termos de carga total, o Brasil é entre quantos países? 34 países. O Brasil é 24. 34. Quando se pega renda, lucros e ganho de capital, o Brasil é o 34. O 34 é o último. E quando você pega bem os serviços, ou seja, aquilo que recai sobre o consumidor, ele é o terceiro. Mas isso aqui mostra a total discrepância, a total regressividade da carga fiscal brasileira. Exatamente. Tem uma coisa curiosa que eu queria falar para vocês. O Brasil, se a reforma do Paulo Guedes passar, se torna o primeiro colocado em tributação sobre grandes pobrezas. Então, o Brasil vai passar por um primeiro lugar facilmente com as duas propostas do Paulo Guedes. A gente consegue ficar primeiro do mundo em tributação sobre o pobre e, em último lugar, na tributação sobre os mais ricos. É inacreditável. isso aqui é só... Esse gráfico aqui está um pouquinho... Eu aumentei. Aqui... Deixa eu pegar outro gráfico aqui. Ah, isso aqui é a carga tributária bruta e líquida. É. O que você fala de mudança é aquela excluindo os recursos não em forma de serviço, mas aquilo que está direto no bolso do contribuinte. É isso? É. Eu troco uma mão, saio com outra na hora. Previdência Social, Bolsa Família, transferência de monetários diretos. Aliás, dado o auxílio emergencial, que é robusto e aconteceu apesar do governo Bolsonaro, provavelmente a carga tributária líquida do Brasil hoje é uma das menores do mundo. O que faz esse cálculo? Como é que vai fechar o ano? Provavelmente a nossa carga tributária líquida, que é o que realmente fica com o Estado, esse sim deveria ser o parâmetro para eles emitirem o tamanho do Estado. Seria um parâmetro mais adequado, que é o que fica efetivamente no Estado. Isso é a carga tributária líquida. Nessa tabela, a gente vê claramente que, por exemplo, o Chile, que é um exemplo do Paulo Guedes, a carga tributária líquida do Chile é de 19%. A do Brasil é de 17,7%. Por quê? Porque a gente tem um sistema de previdência social muito mais robusto do que o chileno. Então, a nossa carga tributária é muito bruta, é muito mais alta, mas quando a gente vai ver a líquida, tirando a previdência social, que é uma transgerência direta, que volta imediatamente para a população, a nossa carga tributária líquida é menor do que a do Chile. Tem que ter um ponto importante para entender o que ocorreu com a progressividade. A progressividade é aquela nossa, quem ganha mais paga proporcionalmente mais de imposto. E essa progressividade é possível de duas maneiras. É possível na tributação direta, no imposto de renda, pessoa física, e é possível você tributando alguns bens de consumo com os picos, como se diz aí. Quando você pega, por exemplo, no caso do Brasil, você tinha até, eu acho que você tinha umas 13, 14 faixas de alíquota que caiu para 3, com o chaneio. A alíquota máxima caiu de 50% para 25%, depois você inventou uma coisa. Quando se fala em zonomia, o David, uma coisa que irrita muito. A falta de zonomia é entre a tributação sobre capital e a tributação sobre salário. O que esse pessoal, os samuéis da vida, fala? Eles comparam o trabalhador do setor privado com o trabalhador do setor público. E falam, se o trabalhador do setor privado está sofrendo, o do público tem que sofrer também. Não compara com a tributação. E um dos pontos de zonomia mais fantásticos que o Brasil criou é o seguinte, uma empresa endividada tem o direito de abater os juros que ela paga da base tributária. Mas daí não tem zonomia, porque se a empresa não estiver endividada ela não pode abater. Se ela não estiver endividada não tem que abater. O princípio da justiça tributária é tratar de forma desigual com os desiguais. Então eles inventaram esse negócio de juros sobre capital próprio aí que a empresa faz um cálculo lá da PJMT em cima do capital e ela pode abater isso aí a título de juros que não foram pagos. E daí o dividendo também acaba sendo isento. Isso aí você chegou a estimar de quanto que é a perda desses dois vazamentos? Perfeito. Isso é justamente o que faz o Brasil estar ali na lanterna da tributação sobre renda, lucros e ganhos de capital. Juros sobre capital próprio e a isenção na taxação de lucros e dividendos sobre a pessoa física e jurídica que são distribuídos. É uma lei de 1995 do governo Fernando Henrique Cardoso que criou essas duas anomalias. A ideia dessa anomalia na CIF isso é importante dizer porque esse argumento vem se repetindo até hoje é que se você isentar os caras de cima eles vão investir mais. É a teoria do gotejamento. Então a gente vai tirar imposto desses caras e eles vão começar a investir muito no Brasil. O Brasil vai vir uma fada da confiança vamos alavancar o investimento. É a mesma retórica que eles usam hoje em dia por exemplo para desonerar a folha. Tudo vem dessa lógica de que vou tirar atributo deles e aí vamos retomar o investimento vai explodir. Nada disso aconteceu de lá para cá. A única coisa que acontece é uma explosão da desigualdade. e exatamente a não taxação da distribuição de lucros e dividendos que causa isso tem estudos aí depende da alíquota que a gente taxar os lucros e dividendos. Eu considero adequada uma taxação entre 15% e 20% dos lucros e dividendos. Não precisa taxar direto na tabela. Por que não? Porque primeiro a empresa vai pagar o IRPJ a contribuição social sobre o lucro líquido. Vamos supor hoje está mais ou menos na casa dos 30% isso somados. Então 100 reais pagou 30 reais virou 70 vai distribuir 70 esse 70 que é para o acionista pessoa física essa renda ela não é taxada ela é taxada em zero. Então qual seria uma reforma adequada? Reduz um pouquinho IRPJ contribuição social sobre o lucro líquido por exemplo para 20% os dois somados distribui para o acionista cobrando dele 20% na distribuição. Isso tem dois efeitos imediatos. Porque a pessoa o economista ortodoxo fala que isso é bitributação não é porque uma coisa é pessoa jurídica outra pessoa física. Quais são os dois efeitos que a gente espera disso? Primeiro que a empresa vai começar a reter mais lucro para reinvestir vai distribuir menos. É bom comentar que até essas mudanças todas aí o reinvestimento de lucro era um grande fator de crescimento das empresas de investimento das empresas e acabou se deixando reduzindo esse papel. Perfeito e isso também estimulou muito a pejotização. Por um lado você te roubou o investimento porque você redistribui tudo aí o cara vai para título público então você cria um círculo vicioso de desinvestimento porque você está trabalhando com taxas de juros muito altas no mercado financeiro desde a década de 90 agora que caiu apesar do governo por conta da crise de um lado então você gera um tisestímulo ao investimento por outro você sobe juros para canalizar esses recursos e ainda estimula o processo de pejotização porque como você não cobra a distribuição da PJ para a pessoa física você estimula que o cara trabalhe como pejotizado então você tem milionários sendo que são trabalhadores assalariados advogados economistas jornalistas que se aproveitam desse esquema então é um esquema muito ruim porque você gera um tisestímulo a investir e aumenta a desigualdade então foi uma foi uma ideia muito ruim com a desculpa de que isso ia a lavoura de que é investimento não sei como quem acreditou nisso na época acredita até na CPMF do Paulo Guedes que ele está propondo tem outro ponto aí importante é que você tinha a possibilidade de taxar mais você tem os impostos indiretos ICMS e de você estabelecer taxações diferenciadas chamados bens de consumo com os picos se eu tenho uma lama vou comprar uma lancha eu posso tributar mais elevada lancha com esse IVA único para todos os lugares já que o Eduardo Manciel me lembrou uma lancha vai pagar menos imposto porque ele vai poder descontar da cadeia da cadeia de fabricação do que uma escola que não tem não tem como descontar e eles queriam tirar também incidir também sobre a sexta básica agora o Congresso reagiu a isso ou seja é uma iniquidade ampla e restrita também no momento que a questão da concentração de renda passa a ser um tema muito real você tem visto alguma proposta alternativa relevantes para indicar para a gente aí tem algumas propostas na verdade são dezenas de projetos de lei que são interessantes e estão em tramitação também temos a reforma tributária solidária que é uma cartilha um conjunto de ideias para elevar a tributação mas eu gosto muito aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado uma proposta que o pessoal apresentou durante a tramitação da PEC 45 que é a seguinte o IVA ele tem problemas mas ele também oferece uma solução que é a simplificação então a gente junta PIS, COFINS CMS, SS, IPI junto aos 5 e 1 tudo bem por outro lado a gente cria um dispositivo um artigo na PEC que vai fazer o seguinte tudo que a gente ganhar taxando os mais ricos veja lucros e dividendos herança tudo que é taxação sobre renda, lucro e ganho capital e patrimônios e coisas do tipo a gente abate imediatamente desse IVA porque o IVA é um imposto de bens e serviços sobre o pobre que recai mais proporcionalmente sobre os mais pobres então tudo que a gente conseguir taxar dos mais ricos a gente diminui do IVA ou seja é uma proposta com carga tributária neutra a gente fez as contas a gente conseguiria reduzir o IVA de 27% que era o que eles estavam propondo para mais ou menos 21% de onde que viria essa diferença lucros e dividendos IGF heranças etc aí a gente pode criar tinha uma coisa na PEC 45 que é interessante que é o imposto seletivo o imposto seletivo ele não tem fins arrecadatórios ele é ele é um mecanismo para te incentivar ou incentivar determinados tipos de consumo ou produção tá ele corrigiria esse problema que você falou no IVA por exemplo a gente poderia usar o imposto seletivo para te estimular consumos com os picos por exemplo a gente poderia criar algum outro imposto para compensar o IVA nesse aspecto e também a lancha a gente pode hoje a gente hoje a gente tem PVA mas não tem imposto sobre sei lá o patrimônio de IAT um veleiro esse tipo de coisa a gente pode consertar isso a nível estadual inclusive porque precisa muito porque as receitas dos estados entrou em colapso porque aí não se pensou ainda em revogar definitivamente a lei Candir a lei Candir pessoal é o seguinte lá atrás os estados industrializados tem lá o tempo de impostos e os estados que baseados em produtos primários tinham uma boa receita na exportação dos produtos primários então no governo Fernando Henrique Cardoso fizeram um pacto o seguinte vai isentar esse produto de imposto para melhorar a exportação e a união recesso dos estados isso não foi feito criou-se um passivo monumental nós andamos pegando aqui os dados de exportação aqui calculando o que significaria digamos esse fundo da lei Juaneta daria uma receita substancial para os estados nesse momento e no momento em que os produtos primários estão com boas cotações também não chegou a haver movimento em relação à lei Candir? sim esse movimento ele existe principalmente nos estados mais prejudicados por exemplo Pará Rio de Janeiro Minas Gerais são estados que foram muito prejudicados pela lei Candir a lei Candir tem dois problemas uma de estoque que é o que a gente acumulou de perda não reparada e outra de fluxo o que vai ser resolvido é o problema de fluxo mas o problema de estoque os estados vão absorver essa perda inclusive em termos não só do estoque do que deixou de arrecadar mas no sentido de você retirecionar a estrutura produtiva da economia para um setor primário pouco sofisticado que gera um círculo vicioso de subdesenvolvimento regional a lei Candir foi um desastre e isso deveria ser você tocou num ponto muito importante isso deveria ser um argumento central principalmente para os estados como Rio de Janeiro Pará, Minas e outros que foram muito prejudicados nesse momento de crise deveria ser uma bandeira para renegociar o estoque não só o fluxo daqui para frente mas o estoque do que foi perdido então nós vamos combinar uma coisa a gente dá espaço para vocês montarem um grupo de trabalho não só para estimar digamos o que seria o ganho dos estados com o fim da lei do planeta Candir mas para encontro de contas você tem um estoque de dívida da União com os estados você tem as dívidas dos estados com a União que veio daquela daquela consolidação de dívidas lá em 95, 96, 97 que consome grande parte do relacionamento se você faz um encontro de contas você não apenas alivia a situação dos estados como contabilmente ainda tem uma redução substantiva na dívida pública não é um bom caminho? É, eu acho que esse daí é um caminho ele vai só que ele vai aliviar os estados que foram prejudicados pela lei Candir outros não foram tantos ou de maneira muito residual quando a gente fala hoje de estados e municípios os estados e municípios a gente tem que ter clareza e firmeza para dizer isso eles foram extremamente prejudicados claro que tem má gestão corrupção isso aquilo pela política de austeridade fiscal que vem sendo implementada no Brasil desde 2015 você desacelera a economia ICMS e SSK a União tem que entrar em socorro para todos os estados e municípios tem os casos específicos da Alicantia mas tem que ter um socorro amplo e imediato porque é quem presta serviço na ponta não tem sentido a gente ter uma dívida do bolso esquerdo com o bolso direito e não poder prestar os serviços mais básicos para a população por causa de uma dívida de um bolso com o outro da mão esquerda com a mão direita então esse tipo de equalização de contas deve ser feito inclusive apesar da Alicantia na minha opinião a gente tem que bombar a transgerência para o estado e município nesse momento é um absurdo vai ser duro em 2021 para eles 2021 vai ser um ano trágico esse ano ainda a gente teve alguns mecanismos de recomposição de receitas no congresso isso foi graças a suspensão temporária das regras fiscais da suspensão suspensão entre aspas do teto de gastos mas tudo isso vai voltar em 2021 os estados e os municípios estarão destruídos pegando a ressaca da crise vou te falar a parte mais cruel desse modelo nosso que vem desde 94 mas foi mantido você pega 95, 96 você é muito jovem para estar acompanhando na época lá mas o governo federal banco central apropriado pelo mercado jogou a taxa de juros em níveis estratosféricos e as dívidas estaduais que sempre foram acima das dívidas federais tiveram uma explosão muito maior você pega São Paulo quando teve a renegociação da dívida aqui começou a discussão São Paulo com uma dívida de 50 bilhões de reais três meses depois a dívida estava em 100 bilhões de reais só pela capitalização dos juros lá e pela explosão do custo da dívida estadual por conta do aumento da dívida do custo da dívida federal quando foi fechado o acordo estava em 150 bilhões você teve 100 bilhões de acréscimo nas dívidas de São Paulo da época lá exclusivamente devido a política monetária do Banco Central aí é complicado Davi nós vamos voltar ao tema outras vezes aí parabéns pelo seu trabalho aí e essas ideias vai trazer para a gente poder divulgar aí as ideias alternativas para parar com as fantasias guedianas aí eu agradeço muito pelo convite e foi um prazer conversar com você mais uma vez um abraço um abraço e foi um abraço e foi um abraço e foi um abraço e foi um abraço